O céu é o teu trono e a terra extra dos teus pés E tu me perguntas que casa te ficarás pra mim O céu é o teu trono e a terra extra dos teus pés E tu me perguntas que casa te ficarás pra mim Edificarei em mim tua casa, mando-lhe obedecendo as palavras de Jesus Edificarei em mim tua casa, mando-lhe obedecendo as palavras de Jesus E assim serei tua casa Morada do Aba, morada do Aba Com tua beleza e tua grandeza Criou todas as coisas, mas em mim escolhestes mora Com tua beleza e tua grandeza Criou todas as coisas, mas em mim escolhestes mora Tem do céu como teu trono e a terra extra dos teus pés Fez de mim morada Por amor Edificarei em mim tua casa, mando-lhe obedecendo as palavras de Jesus Por amor Edificarei em mim tua casa, mando-lhe obedecendo as palavras de Jesus Pois me ama como nenhum outro Pois me ama como nenhum outro